Oi! Oi! Tudo bem? Estamos na praia, né gente? Essa época aí de verão, calor, só na praia, só na piscina que a gente consegue aí aguentar esse calor. Por esse motivo eu preparei alguns vídeos especiais com essa temática de praia, de verão e eu espero muito que vocês gostem. E pra começar, então, eu vou mostrar pra vocês a make, uma super make, só que não, que eu uso nesses dias que estão mais quentes. A primeira coisa essencial é o que? É um rabicó, chuquinha, teteia, o que você tiver aí. Eu não sei vocês, mas no calor eu uso meu cabelo muito, 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 muito preso. Vamos lá! Confesso pra vocês que eu fico muito assim, ó, natural, cabelo, pele, tudo natural. Mas aquela make, aquela preparação de pele, na verdade, ela tá muito relacionada com o protetor solar, né? E é por isso que eu quis até mostrar pra vocês. Eu estou usando esse aqui da Vichy, ele tem fator 60 e esse aqui é a cor clara. E eu tô usando ele faz um tempo, ele tem toque seco, ele é clareador e anti-brilho. Se vocês olharem alguns vídeos anteriores aqui no canal, vocês vão ver aquele da Natura, que inclusive eu tenho aqui, que eu ainda uso. Mas eu percebi que mais ou menos uns dois ou três verões que eu só falava nele. Eu falei, gente, tá na hora de eu testar outros. Inclusive, eu tenho uma segunda opção, mas aí eu vou mostrar pra vocês no vídeo, mostrando a minha necessaire para viajar, para praia, enfim, pra esses momentos. Mas vamos lá, não é mesmo? Vamos passar esse aqui. Tá quase um desafio da maquiagem sem espelho, porque eu tô sem espelho. Deixa eu chegar mais perto da câmera. Ele fica bem sequinho na pele, ele protege bem. Dá pra espalhar aí, ó. Eu amei. Depois de passar o protetor solar com cor, eu passo esse EOS nos lábios. Normalmente a minha make acabou por aí, eu já vou pra praia. Mas quando eu quero assim, né? Poxa, eu tô na praia, mas assim, quero valorizar, vou dar uma passeadinha. Quero colocar uma corzinha no meu rosto, enfim. Eu uso esses sticks aqui, ó, da Vult. Tanto para fazer o blush, né? O contorninho, quanto pra iluminador. Nada de pó, porque, meu, na praia não dá, né, gente? Então, eu vou aqui, passo aqui, passo um pouquinho aqui na testa e vou espalhando com o dedo mesmo. Coisa rápida, coisa prática, né? Por quê? Porque a gente tá de férias, né? A gente quer aproveitar. Eu não quero perder tempo aí, né? Maquiando, né, gente? Para, né? Natural, beleza natural. Se quiser fazer no nariz, às vezes eu até coloco um pouquinho assim. Para parecer o quê? Moreninha na praia. Moreninha na praia. Eu vou tudo espalhando com o dedo e dou uma iluminadinha. Deixa eu dar uma iluminadinha. Aqui no nariz. Marca do cupido. Um pouquinho pra cá. E um pouquinho pra cá. Apesar de que a pele já tá, né, com aquele vício, né, do verão. Já tá assim, iluminada. Não queremos nada mate, não é mesmo? E para dar finalizada, então, eu uso essa máscara de cílios da Clinique. Ela é a máscara à prova d'água que eu mais gosto. Ela é uma máscara muito boa. Eu gosto de dar um volume bem bonito. E também não vai parecer um panda, né? Essa é a make aí que eu faço nos dias muito quentes. Que eu quero só assim dar uma carinha de saúde, proteger a minha pele. E é claro, não ficar aí toda derretida, caso vá no mar, na piscina. E aí fica com um aspecto bem natural, um aspecto bem... Acordei linda. Eu não faço nada na minha sobrancelha graças ao procedimento que eu fiz com a Jaqueline. Então, assim, ó, se você ainda não sabe, me segue lá no Insta. Tem os vídeos no IGTV. Tem também foto mostrando certinho como ela fez o procedimento. E isso me economiza muito tempo, né? Porque aqui, falei passo a passo, gente. Mais um dia a dia aqui, ó. Pá, 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 pá. Pronto, saiu. Ser feliz. Água, água, mar. E aproveitar o verão. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Me segue nas redes sociais. E se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.